Mais um título, acho que todos os títulos são importantes, tanto o campeonato como, infelizmente não deu para a gente, mas a Taça de Portugal também é muito importante para a gente. Mais um título que é bom para o clube, para todos os jogadores, não ganhamos nenhum ainda nessa época e vamos lutar muito até o fim para que a gente possa conseguir conquistá-lo. Em final, não há favoritismo, são duas boas equipes, duas equipes grandes, acho que vamos fazer aquilo que estamos trabalhando durante a semana para que a gente possa ganhar.